Cara lavada pra no vídeo de hoje compartilhar com vocês minhas primeiras impressões Utilizando os corretivos novidade da Ruby Rose Lançamento tão comentado Tô de olho desde quando eles divulgaram Vocês comentaram bastante pra que eu viesse testar Corri pro site, adquiri E no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês a performance dos produtinhos na minha pele A marca lançou essas duas opções de corretivo já de uma vez Se eu não me engano já é o quarto lançamento de corretivo da marca Por aqui já sai o resenho acho que de todos os corretivos Tanto os líquidos, os de alta cobertura, o em pasta E agora trago esse mais novo lançamento Existem duas opções O primeiro é o corretivo líquido Que tem essa apresentação bem bonita Embalagem enxatadinha de batom líquido mate Tampinha rosinha prateada, linha Fuse E tem a opção de corretivo do Scoop Que tem duas cores, tendo a opção de contorno e corretivo Que também pode ser utilizado pra iluminar Dependendo do tom que você escolher Comprei ambos no site da Ruby Rose E não só esses dois, como também a máscara neon Crazy Lash Tava doida pra testar essa máscara Conhecer, compartilhar com vocês Vejo muita gente comentar que ela é maravilhosa Essas foram as três compras De brinde, ganhei o batom líquido mate Na cor 288 E um que eu amei, não esperava, juro Fazia muito tempo que eu não comprava nada No site da Ruby Rose Esse outro brinde Pincel Foundation Kabuki Pincel de base Eu amei, não tinha esse modelo aqui Que é o F91 Para os brindes ainda teve um desconto O cupom de desconto fica no próprio site da marca E aí achei a compra super vantajosa E eu vou começar falando do corretivo líquido Essa linha de corretivo conta com nove opções de cores Segundo a marca, tem textura sequinha Acabamento mate Corrige e ilumina A cor que eu comprei foi a castanha 20 E a minha decisão foi através da tabelinha Que a própria Ruby Rose divulgou no Instagram deles Lá eles colocam a relação das cores das bases Que eles já lançaram anteriormente E aí você consegue se basear A que cor do corretivo pode corresponder Ou ser utilizada pelo tom de pele Que utilizou determinada base Minha base Fuse é na cor castanha 20 Que fica perfeita no meu tom de pele Me joguei nesse corretivo e deu super certo Já tenho usado há alguns dias Inclusive fiz uma maquiagem que eu compartilhei com vocês lá no Instagram Mas aqui a gente vai analisar a fundo Seu aplicador é bem compridinho Lembra muito o aplicador do corretivo Base corretivo na verdade Da Maria Maria e Bruna Tavares Traz o produto na medida Bem na pontinha aqui E sua textura aparentemente É bem cremosinha Vocês podem ver Custou R$17,99 Vou começar aplicando aqui pra vocês verem Minha pele está só com hidratante É super pigmentada Ao mesmo tempo percebe-se que tem uma textura super sequinha E um detalhe Porque eu já usei Posso adiantar pra vocês Não dá pra dar mole E demorar pra espalhar Porque seca muito rápido Em particular na minha pele Um dos fatos do qual eu meio que achei estranho É que não espalha muito bem A cobertura é surreal Tem muita pigmentação Porém tem um detalhe Que é extremamente visível Pelo menos na minha pele Pelo menos nesses dias que eu venho testando Marca um bocado Não sei se vai dar pra vocês verem Aí que algumas meninas pediram pra que eu testasse aqui em vídeo Aplicando um hidratante nessa área Na região das olheiras E eu vou fazer isso Vou aplicar um pouquinho do Hidrobush Que ele é um hidratante Não fica super seco na minha pele Pelo contrário Traz um sensorial aveludado Suavizado E aí a gente vê o resultado dessa forma Agora eu vou aplicar corretivo Ele tem muita pigmentação Deixa eu correr aqui É inegável que a sua cobertura é surreal Olha isso Vou mostrar pra vocês na luz natural E esse é o resultado na luz natural Lembrando que eu só apliquei nessa região aqui das olheiras Olha o quanto camuflo O que realmente evidencia muito as linhas ou os poros Evidencia demais Olha como marca Por quê? Bolinha chegando Chegando Filho A safada A cara dele Com o hidratante A menina usou um pouquinho Não foi suficiente pra fazer tanta diferença E ó Não é aquele corretivo que sai facinho não Tô passando lenço demaquilante aqui Tô colocando mais água micelada Demaquilante E o bichinho é resistente Tirei esse daqui Pra agora compartilhar o do scoop Esse eu priorizei na questão de poder usar como contorno Pensando de forma inteligente É óbvio que eu busquei Dessa opção com castanha 20 E um mais escuro Sendo que a opção castanha 20 Com o mais escuro daqui de baixo Era um tom de marrom muito claro Pro meu tom de pele Tendo um tom de marrom mais intenso Só serviria pra mim no caso a opção Que foi o que eu comprei Que é a amêndoa 30 Olhando assim Parece ter pouca diferença né Mas tem Ele é mais amarelado Que é essa opção Que na verdade até gosto mais De corretivo um pouco mais claro Pra dar esse tom Então não só de camuflar Mas de iluminar A apresentação é duo Como eu mostrei pra vocês Um tom mais claro em cima E um mais escuro embaixo Pra fazer contorno Amêndoa 30 Amêndoa 30 é o tom mais claro E bombom 10 é o tom mais escuro E essa opção promete Acabamento mate Corrigir e iluminar Textura sequinha E oito combinações de cores É a mesma proposta Tendo uma única diferença Essa questão de ser dois produtos em um Podendo contornar E corrigir Seu aplicador já é diferente Do corretivo anterior É um aplicador mais molinho Achatado Mais fininho Esse já tem um tom mais amarelado Textura bem parecida com o anterior Assim como a super pigmentação Esse duo na verdade é a primeira vez que eu tô usando Deixa eu virar aqui o lado da esponjinha De início parecia que esse espalha mais rápido Mas não Acho que é a mesma coisa Tem que espalhar rápido E acaba evidenciando um pouquinho Os poros e linhas Isso aqui eu já tinha percebido E tinha acontecido na primeira vez que eu usei Mas ainda assim dá pra ver um acúmulo de produto Não sei se a textura é seca demais Pro meu tipo de pele E consequentemente inclua aí peles maduras Pessoas que tenham mais linhas Um pouco mais de flacidez nessa região Fica bem evidente a questão do acumulado Parece que não tá bem espalhado Por mais que você espalhe Esqueci de falar o valor O duo já custou R$21,58 O Berrosa devagarinho ela vai né Ficando um pouquinho mais Enfim Você percebeu uma situação Já tô um tempo aqui Ambos evidenciam as linhas E dão uma leve acumulada Essa versão unitária Ela acumula mais nos poros Olha como tá a aparência da minha pele E aqui desse lado já não evidenciou tanto E não é questão de hidratante Porque vocês viram que eu removi tudo Esse até agora por mais que evidencie as linhas E dê uma leve acumulada Fica um pouco mais bonito Nessa região aqui dos poros Onde são mais aparentes Continuando agora Vamos para o contorno Vou aplicar aqui Nessa região Começar de leve Já adianto que eu não tenho muita intimidade Com o contorno cremoso Inclusive eu tenho até um pouco de medo De errar Olha eu consegui esfumar Mas eu reparei aqui Que eu coloquei muito embaixo Eu vou subir mais um pouco Apesar de quase não usar Contorno cremoso Quando uso Me sinto mais confortável Espalhando com a esponjinha Olha eu acho que não marcou tanto Fui bem na cor né Deixa eu aplicar um pouquinho aqui Na testa E aqui no nariz Tem que ser bem rápido Para não marcar Falou aquela que tacou aqui no nariz E deixou Ficou natural Não é uma tarefa muito fácil Até porque tem que ser rápida Devido a textura Mas de fato Achei mais tranquilo E mais confortável De espalhar esse Do que essa versão anterior E achei super tranquilo Estou querendo até colocar um pouquinho mais Então só mais um pouquinho Para também não ficar demais Agora eu vou aplicar O corretivo Nessas outras áreas O qual eu não apliquei Estou aplicando o Duo mesmo Esse é o amêndoa 30 E esse aqui ó Castanha 20 O amêndoa é bem mais amareladinho Que o castanha Mas sem dúvida Consigo utilizar ambos Voltei para a luz natural Para vocês verem o resultado Desse lado O primeiro corretivo E desse outro lado O segundo A questão dos poros Que eu falei com vocês Ambos acumulam Só que essa primeira opção Eu acho que dá uma evidenciada Muito maior Mas quanto a função De ser corretivo E de proporcionar cobertura Eles se saem super bem Atuam com o louvor Só essa questão Que sem dúvida Eu não indicaria Para quem tem pele muito seca Ou para quem tem pele madura Porque ele destaca muito As linhas Acumula Não vou deixar de utilizar Até porque Não está podendo jogar dinheiro fora A gente comprou A gente usa Ele também não é dos piores Mas também não seria uma opção Para talvez ir para um aniversário Um evento Porque de fato Ele dá essa destacada Nos pontos que a gente Não quer destacar tanto Agora eu vou aplicar a máscara Máscara custou R$21,61 Crazy em Lash É uma máscara de cílios De alongamento Máscara para cílios Alongamento fantástico Seu aplicador é assim Alongado Com cerdas curtinhas Bem separadinhas Tira bastante excesso Do produto Ela não é prova d'água Sua textura é bem encorpadinha Eu particularmente gosto De aplicador assim Porque ele não acumula Tanto produto E separa muito bem os cílios E esse é o resultado dos cílios Com duas camadas Dessa máscara Ela só promete alongamento Nada além disso Atende essa questão Pelo menos Não tenta encher linguiça Não tenta enganar a gente Promete um resultado E é isso E esse é o resultado Da máscara aplicada Cílios alongados Ali na medida Não dá aquela encorpada Pelo menos Nesses momentos iniciais O qual eu estou testando A textura dos cílios Não ficam tão pesados Não dá tanto volume Tendo em vista também Que não é só promessa Mas é isso Que eu consegui De resultado dos meus cílios Finalizar com essa cor Que eu não lembro Se eu tenho Parece ser Um marsala Textura fininha Com pigmentação Ó Tão bonito né Vou só finalizar Com um blushzinho Que eu estou sentindo falta Apesar de estar com contorno Precisa de uma coradinha Aqui Nas maçãs E esse é o resultado final Usando essas belezinhas aqui Os dois corretivos De lançamento Da Ruby Rose Mais sua máscara E batom líquido mate Focando no corretivo Que é o assunto principal Por aqui Que eu posso dizer Que a sua cobertura E pigmentação São excelentes Muita pigmentação E cobertura Para um corretivo Dessa categoria Da linha de baratinhos Cumpre ao que promete No quesito De sequinho Falando da minha pele Não é a menor possibilidade De passar pó Porque de fato Fica muito seco Fica inclusive Com esse acabamento O aspecto de pó Inicialmente Eu achei que ambos Fossem parecidos Mas o menorzinho Sem dúvida Evidenciou E acumulou muito mais Nos meus poros Trazendo resultados De não tão uniforme Se comparado A esse lado aqui Que é o duro Mas sem dúvida Não é dos mais indicados Para quem tem pele seca Ou quem tem muitas linhas Ou poros dilatados Principalmente nessa área Do rosto Bem Esses foram os detalhes Que eu observei na minha pele Utilizando esses corretivos A parte de contorno Sem dúvida Foi o que mais me surpreendeu Eu consegui esfumar Sem marcar tanto E o acabamento Ficou bem bonito Se tivesse que escolher Um dos dois Sem dúvida Escolheria o duro Que eu achei Que teve uma performance Um pouco melhor Na minha pele Quanto a essa questão De acabamento E espalibilidade Essas foram as minhas percepções Experiências iniciais Foi análise que eu fiz Através da experiência Na minha pele Me contem aqui O que vocês acharam Do resultado Através da minha experiência Caso você já tenha usado Esses produtos Já tenha testado Compartilha aqui com a gente Nos comentários A sua experiência Que é sempre muito importante Pra gente ver Se bate com a minha opinião Se bate com a minha experiência Pode ser que deu super certo Pra você Então essa troca é super bacana E ajuda bastante Se você gostou da resenha Gostou do vídeo de hoje Deixa aqui seu like Pra eu saber Se inscreva no canal E a gente se encontra No próximo vídeo Grande beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau 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 Tchau